Bom dia Sejam bem-vindos Oi Armando Bom dia, bom dia Deliana Gente, espero que vocês façam uma boa aula Hoje a gente está com a Cid, modelo Bom dia Rafa Estão preparando aí o espaço de vocês Procurem reservar esse tempo São só 45 minutos Vamos tentar aproveitar o máximo possível Com a maior qualidade possível Bom dia, obrigada Rafa Obrigada a todos pela presença Mais um segundinho que a gente já começa Espero que estejam boa, Edmílio Fã da Cilê Muito bem Oi Silvia Bom dia Então vamos lá Vamos começar a nossa aula Vão se preparando Oi Dora Vão se preparando aí Assim já está se preparando aqui Vamos começar A gente vai começar deitado Aí você pode escolher Se você fica mais confortável com as pernas estendidas Ou com os joelhos flexionados Procure deixar Alinhar a sua cabeça com a sua coluna Até o final da sua coluna Cabeça, coluna e sacro Que é a última parte da coluna Quem vai começar Quem vai começar com os joelhos flexionados Posiciona os pés Na largura da pelve Alinhado com os ossinhos do bumbum Relaxa bem no seu corpo Vai se conectando aos apoios Bom dia Cecília Vão chegando Bom dia Helga Vão chegando aí Oi Malu Vamos começar com a respiração Tragam para o corpo Uma respiração mais consciente Então Inspira pelo nariz E expira pela boca Inspira pelo nariz Bom dia Marina E expira pela boca Na inspiração Tragam o ar para as costelas Expande a caixa torácica E na expiração Fecha as costelas Contraindo o abdômen Contraindo a sua alipélvica Mais uma vez Inspirou Expandiu as costelas Caixa torácica Na expiração Contraia o abdômen Fecha as costelas E se você conseguir pensar Contraia a sua alipélvica Muito bem Próximo a gente vai fazer O aceno da cabeça Que é Na inspiração Subir o queixo Apontar o queixo Para o teto E na expiração Apontar o queixo Para o peito Inspira Subiu o queixo Aumenta o espaço Entre a cervical e o chão E na expiração Afunda Vamos fazer cinco vezes Esse movimento Inspirou subindo E na expiração Afunda Inspirou Subiu E expirou Afunda Vamos fazer uma última vez Para finalizar Muito bem Alinha a sua cabeça Deixando na posição neutra Agora quem estava Com a perna estendida Pode flexionar Posiciona na altura Dos riscos Vamos mobilizar A pelve Levando Tubes Em direção ao teto Contrai o seu volútil O abdômen Encosta a lombar No chão E volta Para a posição neutra Que é com um espacinho Entre a lombar e o chão Inspirou Solta A área redonda Faz uma mobilização Pélvica Inspira E volta Bom dia Silvia Inspira Na expiração Poliniza Inspira Volta Vai criando um espaço Entre as vértebras Da lombar Vamos fazer de 5 a 6 Movimentos Muito bom Finalizando Posiciona na posição neutra Pode fechar os braços Levar para o teto Agora Deixando a palma Das mãos Para frente Sobre os braços Em direção Ao teto Palma das mãos Apontada Para frente Encaixa os seus ombros As suas escápulas E vamos levar O braço Para trás Para justamente Desafiar A estabilização Da escápula Vai ter que fazer Uma forcinha Para puxar a escápula Para baixo Inspirou Volta Para o teto Soltando o ar Leva para trás Inspirou Aponta Para cima Expirou Levou Para trás Mais duas vezes Inspira Na expiração Levou Para trás E na inspiração Aponta Para o teto Oi Norma Que bom você estar aqui Bom dia Aí Pode finalizar Volta os braços Ao longo do tronco Agora Muito bem Vamos fazer Tabletop Unilateral Então vai subir Uma perna Volta o pé Para o chão Do mesmo lado Assim Isso E agora troca o lado Sobe o outro lado E apoia o pé no chão Começa a alternar Enquanto um desce O outro sobe Vai desafiar mais o centro Então vai precisar de mais contração abdominal Tenta levar a força A concentração Para o seu abdômen agora Inspira Na expiração Troca O movimento tem que ser Leve Você tem que sentir sua perna Leve Se você está contraindo o abdômen E a tendência Isso acontecer Se não tiver contraindo o abdômen A perna fica Um chumbo Vamos fazer A última vez E finalizar com os pés Apoiados no chão Apoia os pés Agora a gente vai juntar A gente vai juntar As coxas Unir Os pés E vai deixar Um joelho Só o direito Cair Para o lado direito Só que vai ser Controlado Assim Colocou ali A mão na pelve Nos rocinhos da pelve Na espiribíaca Para sentir Se não está desalinhando Se começar a tombar A pelve Junto com a perna É porque você está Abrindo demais A sua perna Então abre menos Tá Faça cada um O seu limite Agora o importante É a estabilização Então Afasta a perna Para um lado Ou se você quer mostrar A cabeça virada Para cá Porque Isso pode ser Pode ser Porque senão não dá para ver Aí Joelho para o lado Ótimo Ficou bem melhor Volta Joelho para o outro Muito bom Inspira Fecha Expira Direita Inspira Fecha E expira Esquira Vamos fazer a última Para cada lado E acho que os próximos Você pode ficar aí Sim Que vai ajudar também A entender Muito bem Agora Termina com os joelhos unidos A coxa encostada Uma na outra Abre um pouquinho mais O braço Sim Isso Apoie a palma Da mão no chão O pessoal de casa Também pode fazer assim Agora os dois joelhos Vão para o mesmo lado Os pés Ficam encostados E volta Para o centro Inspirou E expirou Trocou o lado Procura manter O seu ombro No chão Tá Se tiver saindo o ombro Pode descer menos As suas pernas Faz mais curtinho O movimento Inspirou Centraliza E na expiração Trocou o lado Inspirou Centraliza Expirou Trocou Mesma coisa Concentra Força No seu abdômen Principalmente Na volta Do movimento Tá Aí Pode finalizar Centralizou Acho que agora Você pode ficar De lado De novo Sim Por favor Ótimo Perna direita Estendida Lá na frente Nós vamos fazer Flexão de quadril Com o joelho Estendido Então Suba uma perna Direita Apontando Para o teto E volta Com a perna Estendida Vamos subir Com o pé em conta E descer Com o pé em flex Como assim Tá fazendo aí Inspira Expira Para subir Puxa o ar E desce Respira Solta o ar Para subir Puxa o ar E desce Dois Dois A última vez Aí Pode clicar Ao lado Agora Estica o primeiro Lá no chão Subiu Em ponta Desceu Em flex Perna contraída Joelho Estendido Solta o ar Na subida Inspira Na descida Solta o ar E sobe E o chuaio Desce Aí Pode finalizando Muito bem Vamos agora Para a preparação Do abdômen A gente vai subindo A cabeça Os ombros E as escápulas Sustentando os braços Isso Alonga seu braço Lá em direção Ao pé E volta Devagar Inspira Embaixo E na expiração Subiu o tronco Sustentou Alonga Lá para frente Puxa o ar E volta Quem sobe O seu tronco É o abdômen Então Nada de força No pescoço Se estiver Se estiver Sobrecarregando o pescoço Foca na respiração Verifica Confere se você está fazendo força no abdômen E se ainda assim não estiver doendo o pescoço Vai segurar a cervical com as mãos Você mostra para a gente? Assim Com a mão de pro lado Isso Botou o aberto Inspira Solta o ar E subiu Continua sendo o abdômen O que manda ir Só que agora Você está poupando o ar O seu pescoço Dando um suporte para ele Aí vai sinalizando Muito bem Deixa os braços agora Ao longo do tronco E vamos fazer a ponte Vamos fazer poucas vezes Porque depois a gente tem algumas variações dela Tá? Essa é só para preparar mesmo Então sobe Enrolando Inspira E expira Desce Articulando vértebra por vértebra Essa é a ponte mais simples Que a gente vai fazer hoje Então caprichem na mobilidade Tenta articular as vértebras Bem Focando na descida No controle Para aproveitar bem o movimento Solta o ar na subida Inspira E expira Articula Nesse controle Que a gente está fazendo aí Tá? Solta o ar E sobe Vamos fazer a última vez Sim Inspira Solta o ar E desce Muito bom Próximo então Perna direita A gente vai posicionar Estendida para o teto Isso E vamos desenhar Círculos Com ela Estendida Lá no teto Pode ser pequeno Começa de fora Para dentro Vamos fazer cinco vezes Para um sentido Depois cinco vezes Para o outro sentido Inspira na metade Do círculo E expira Na outra metade Se estiver desconfortável Para a perna Não ficar esticada Pode deixar Semi-flexionada Não tem problema Inspirou E expirou Completa Muito bem Terminando Cinco Cinco Para o outro lado Inspirou Expirou Um Dois Não precisa ter pressa Três Quatro Cinco Inverte o sentido Um Dois Três Quatro E cinco Aí Finaliza Vamos agora Para a rotação De coluna A gente vai deixar Os braços Em T Na linha Dos ombros Na palma Das mãos Viradas Para cima Table top Nas duas pernas E deixa Os dois joelhos Caírem Para a direita Ótimo Agora olha lá Para a sua mão esquerda Inspire E vai acompanhar O braço Vindo da esquerda Para a direita Até juntar A palma das mãos E ultrapassar Mão de cima Ultrapassa Mão de baixo Para afastar As escápulas Alinha E abre de novo Abriu Vamos fazer Três vezes Esse movimento Inspirou Expirou Fecha E cresce Ótimo Inspira E expira Abre Dois Inspira Solta o ar E fechou Cresce Inspira E solta o ar Abre Foi né C Vamos trocar o lado Centraliza Tempo Toca e troca O ar Ótimo Olha para a sua mão direita Agora Inspira Solta o ar Levou Palma da mão direita Para a palma da mão esquerda Cresceu O braço Ultrapassando Alinha Alinha e abril Se o seu braço Não chegar no chão Não tem problema Tá Façam até onde A mobilidade do ombro Permite Tenta ultrapassar Um pouquinho Da zona de conforto Para você E ganhando amplitude Mas sem causar um desconforto Porque é desnecessário Tá Desconforto que De dor De machucar Não precisa Tá Foi né Essa é a última Beleza Aí centraliza o corpo de novo Barriga para o teto Pode apoiar os pés no chão Vamos deixar as mãos sobrepostas lá no pescoço Na cervical Cotomelos abertos Table top nas pernas Subiu o tronco E vamos estender as duas pernas para frente E voltar com o joelho flexionado Inspira Na expiração Estende e desce um pouquinho a perna Puxa o ar e volta A lombar é encostada no chão Força no abdômen Vamos fazer oito movimentos Mais cinco a partir de agora Inspira Flexiona Expira Expira Na extensão Inspira Flexiona Expira Estende Dois A última vez Muito bem Apoiou os pés no chão Respira Braços ao longo do tempo Vamos fazer então a primeira variação da ponte Que vai ficar assim Vamos dar duas opções A opção completa é Sobe na ponte Contrai bem o glúteo Sustenta Perna direita Vai sair do chão E sustentar lá para o pé Esticado Volta E apoia o pé no chão Troca o lado Perna esquerda Estende Voltou E apoiou E apoiou Essa é a completa Quem optar por essa Quem consegue fazer essa Pode fazer cinco vezes Pode fazer ainda aí Assim vai mostrar a adaptação para mim Sobe Fica Faz só a table top Volta Troca o lado Apoia Apoia E desce Quem for fazer essa Faz cinco repetições Assim vai fazer mais três Da que ela preferiu Sobe Sustenta Claro Quer ser bem mais bonita Não é assim Apoia Troca o lado Estende Volta Table top E apoia Sempre controlando a pélvula Para ela não descer Força nos glúteos Para não deixar a perna descer Mais duas Só assim Faz com calma Se precisar fazer menos Não tem problema O importante aqui É a qualidade do movimento É você estar consciente Com o corpo todo conectado Não é quantidade Tá? A última repetição Pegue o top Estende Flexione E apoia Trocou o lado Muito bom Mãos sobrecostas Lá no pescoço Primeiro começa Com a perna inteira Troca As pernas Né? Desculpa E estende As duas Para o teto Sobe o tronco Estica As duas pernas Vão descer Estendidas E voltar Nossa É impossível Para mim Repete o Com a perna selecionada Assim Estende E volta Tudo bem? Quem não consegue Descer a perna esticada Aponta para o teto Quem consegue Perna esticada Desce Esticada Para frente E volta Esticada Oito vezes No total Tanto de uma opção Quanto da outra Tá bom? Aí também Quem está mandando É o abdômen Se sua perna Não desce muito Vai no limite Foca Para o abdômen Controlar E volta Conta oito repetições Procura associar Com a respiração Que fica muito melhor O movimento Não conta aí Taci Ótimo Mais de oito Mais de oito Você fez extra já Muito bem Vamos fazer Mais uma ponte Aí gente A adaptação Desse movimento Vamos fazer Primeiro completo Se depois A gente mostra A adaptação Vamos lá Vamos por partes Aqui Subiu Ponte Ficou Aí a gente Vai fazer Perna direita Esticada Lá para o teto Abre a perna Na lateral Lateral Volta Tabletop Apoia o pé E desce Pode descer Por cima Que vai ficar pesado Fazer os dois lados Né? Vamos dar Uma aliviada Aqui Vamos mostrar A adaptação Então só Quem não Quem fica desconfortável Para fazer Esse gente Faz sem a ponte Só a perna Esticada Para o pé E já abre A perna Para a lateral E volta Se você não quer Virar a cabeça Para cá Daquele jeito De ficar de costas Porque daí O povo vê Sua perna Aí Ó Escolham E façam Quatro vezes Tá? Isso ó Tá vendo gente? A perna vai pro lado Sem descer demais Sem inclinar a pélvula Tem que abrir O quanto você conseguir Dentro do controle Da Da perna Aí vocês vão escolher E fazer quatro vezes O movimento Ou da ponte Ou desse que a Cê acabou De mostrar Com a ponte Claro que desafia Muito mais Tá? Aí vai depender Do seu estado De espírito Hoje Pode ser que Se você não esteja Querendo desafio Tá tudo bem Escolha o que for Útil pra você Nesse momento Tá? Ótimo E desce Desenrolando Então quatro vezes Vocês vão fazer A ponte Vamos fazer a última Assim Sustenta Lateral Fecha Apoia E desce Faça Uma de cada vez Uma perna de cada vez Pra ficar melhor Tá gente? O movimento Se não a gente acaba Na segunda perna Já dá uma relaxadinha Normal Não é objetiva Muito bom Aí fica aí mesmo Que o ciclo próximo Que vai ser melhor também Pra todos Na verdade Próximos Abraça nos joelhos Só que A gente vai passar As mãos por dentro Da coxa Assim como a Cita Fazendo Ó Joelho de sapinho Pra lateral Balança o corpo De um lado pro outro Pra massagear Suas costas Isso Respira Descansa Aproveita Pra descansar Muito bem Finaliza Apoia Apoia os pés No chão A gente vai fazer Uma outra ponte Agora Só que com os cotonvelos Flexionados Ó Os dedos Das mãos Apontados pro teto Daí A gente vai fazer Ponte O braço Esquerdo Vai estender E vai lá Pro lado direito Volta Desce da ponte E troca o lado Sobe na ponte De novo O braço direito Vai pela orelha Lá pro ombro esquerdo Pra cima da cabeça Volta Volta o cotonvelo E desce da ponte Muito bom Si Inspira Expira Subiu Lado direito Se você sentir Algum desconforto Na cabeça No pescoço Ou no ombro Faz sem a ponte Tá Faz só o braço Si Uma vez pra gente Isso Ó Gente Se for caso Explui a ponte Faz só o movimento Do braço E se tiver tranquilo Fazer com a ponte Aproveita Porque é um movimento Gostoso Tá Mobiliza uma região Que a gente não Costuma fazer Né Costuma estimular Ótimo Volta o cotonvelo Desce E sobe de novo Pra trocar o lado Vamos fazer Todo mundo Mais uma Pra cada lado Vamos lá Aí foi né Si Beleza Agora vamos Table top Nas duas pernas Os dois braços Apontados pro teto Palma da mão Pra palma da mão Agora a gente vai Numa posição de rotação De coluna Pro lado direito Vai levar braço E perna direita Até chegar no chão Terminou o espaço Leva o lado esquerdo Pro mesmo lado Pra direita E cresce o braço lá Por cima Aí volta E vai centralizar o corpo Centraliza Uma perna Centraliza A outra perna E troca o lado Esquerda Esquerda Fecha E alonga Volta Aí vem primeiro Do lado direito Lado esquerdo E troca o lado Direita Esquerda Fechando E cresceu Voltou Vamos fazer A última vez Agora Pro lado esquerdo E fica lá Não volta Pro centro Aproveita Que você tá de lado Finaliza Seu movimento Do braço E senta Apoia as mãos Pra você sentar Ótimo Muito bom Pode ficar de frente Agora Se centraliza o corpo Aí E apoia os pés No chão Deixa os pés Apoiados E mais abertos Isso A ideia É a gente deixar O braço sustentado Na linha do ombro Isso Deixa agora Os dois joelhos Caírem Pro mesmo lado Pra mobilizar O quadril Volta Apoia os isquios São os ossinhos Do bumbum E troca o lado Faça esse movimento Tentando soltar O seu quadril Vai ser um pouco Desconfortável No começo mesmo Quem precisar muito Vai apoiando A mão no chão Tá? Deixa a mão de apoio Veja O que que te ajuda Aí Apoia Mas a ideia É a gente trabalhar Independente do braço Né? Faz mais uma Pra cada lado Só E vamos Pro próximo O tempo Aqui voa Gente Aí Vamos pra sereia Agora Assim Perna de sereia Comecem com a esquerda Na frente E a direita Pra trás Vou mostrar o movimento Completo E depois a gente Mostra adaptando Tá bom? Qual que é a ideia aí? Braços sobrepostos Afermente Do jeito que a senhora Tá mostrando Sem a ajuda Do chão Né? Da mão no chão A gente vai tirar O bumbum do chão E projetar o quadril Pra frente Contraindo o glúcio E desce devagar Empinando o bumbum Até sentar Sobe Força E desce devagar Daí Se você precisar Muito de apoio Você pode apoiar A mão Do lado do joelho Da frente Pra subir E termina Com o braço Sobreposto Em cima E desce Ou se Eu não tive essa opção Agora que a gente Tá ensaiando Mas eu vou passar agora Quem não consegue Ficar com a perna Gente Quem tá fazendo Façam oito vezes E a gente já chega com vocês Estica essa perna Pra frente Isso Aí Apoia a mão no chão A frente da sua perna Que tá dobrada As duas mãos Isso Isso E tenta subir o bumbum Gente Quem puder Quem não conseguir Dobrar a perna pra trás Tenta fazer assim Vê se dá certo Tá E quem tem sensibilidade No joelho Coloca alguma coisa Mais fofinha Tá Uma moçada Que te dê estabilidade É claro Pra você não perder o equilíbrio Ótimo Vamos trocar o lado Eu acho que o povo já fez Tudo pra um lado Não vou comer bola Aqui como eu comi em casa Fazendo aula do Renan Do Renan e do Rafa Passar vergonha Que às vezes não dá Vamos agora fazer pro outro lado Gente Escolham a opção Que for melhor pra você Escolha a opção Que for melhor pra você E vamos Oito vezes Controle pra sentar Se tiver um lado Se você tem mais dificuldade Você pode escolher Mudar Não tem problema Tá Às vezes tem um desconforto maior No joelho Não faz mal Escolha o que fica melhor aí Se é com a perna esticada Se é apoiando a mão Se é com a mão sobreposta O braço sobreposto À frente Sem segurar Não contei Tá assim Ixi Maria Você acha que já cagou? Você acha que já cagou? Tá ótimo Finaliza sentado agora A gente vai deixar Fazer aquele Com os dois joelhos Pro mesmo lado Então os dois joelhos Pro lado esquerdo A perna juntinha Assim Isso Fica Gente Sobreponha as coxas Pro lado esquerdo Os dois joelhos Pra esquerda E segura O seu tornozelo Direito Com a mão direita O braço esquerdo Vai pro lado Das pernas Que estão flexionadas Pro lado oposto É contra a mão mesmo Tá certo? Leva o braço Por cima da cabeça E volta Apoia a mão no chão Com muita delicadeza Cresce E volta E apoia no chão Isso Vamos fazer cinco vezes Pra esse lado Inspira Volta Solta o ar E alonga Inspira Volta A última vez A última vez Vamos trocar o lado agora As duas pernas Pro outro lado Segura a mão esquerda No tornozelo esquerdo E leva o braço direito Por cima da cabeça Solta o ar Inspira Dois Dois Três Três Quatro E a última vez Cinco Cinco Beleza Vamos fazer o alongamento Da coluna Agora Pode estender as duas pernas Pra Não Sentado mesmo Sim Sentado Com as pernas esticadas Deleza Esticar de lado Isso Deixa a perna um pouco afastada Gente Isso Se precisar Deixa o joelho flexionado Tá Se você não conseguir sentar Bonitinho assim Nos riscos Braços Na linha dos ombros Vai arredondar as costas E avançar o tronco à frente Deixando a coluna Num formato de C E volta Articulando A cabeça Vem pro último Alonga o topo da cabeça Pra cima Inspirou Na expiração Soco no estômago E volta Relaxa os ombros Na ida pra frente É uma tendência normal A gente tensionar os ombros Tá Expira Avança Inspira Volta Vamos mais três repetições Dois E a última Um Muito bom Agora sim Quatro apoios Alinha as mãos com os ombros Os joelhos com a pélvica Cabeça na linha do saco Gato Vai inspirar Olhando pra frente Afunda O abdômen E expira Arredonda Puxa o abdômen pra dentro Fecha as costelas E contrários glúteos Pra fazer um C Também na coluna Só que agora Apontando pra cima Cinco vezes aí Três Quatro E a última vez Cinco Muito bom Levem agora Levem agora Os braços Lá na frente E afundem Peito No chão Pra alongar os ombros E a coluna O bumbum A pélvica Fica na linha do joelho Apontando pro teto E aí Cada um No seu limite Vai pensar Como se a axila Quisesse encostar no chão Se for muito desconfortável Pra você Economiza Tá bom Não exagera No movimento Mas se tiver Tudo bem Vai afundando o peito Vai ganhando espaço Ótimo Se mais um pouquinho Só Fica na respiração Lá Vai tentando Soltar o corpo Liberar as tensões E devagar Vai juntando Vai apoiando as mãos Alinha de novo As suas mãos Com os ombros No quatro apoios Vamos montar a prancha Apoia um pé atrás O outro pé atrás Fica na posição Vai trazer um joelho Pro peito Volta O outro joelho Pro peito Volta E continua Ou se Eu também não combinei Com vocês Mas vamos passar Uma adaptação Apoia os joelhos Por favor Isso Gente Continua quem tá aí Vamos fazer dez Tá? Cinco cada lado Traz um joelho Pro peito Com o joelho apoiado E estende a perna lá atrás Isso Gente Quem não faz a prancha Faz esse movimento Põe o joelho apoiado Flexiona Estica Estica na linha do sacro Como a Asi tá fazendo Respira Isso Ótimo Ficou melhor pra ver Tá gente? Também dez vezes Cinco cada lado Continuei na prancha Quem tá aí Lembra do alinhamento Da contração do abdômen E tenta associar com a respiração Aí Ótimo Assim vai fazer Mais uma vez Pra cada lado Só a prancha Se alguém ainda tiver dúvida Aí Ótimo Excelente Muito bom Aí apoiando os joelhos Senta um pouquinho Nos calcanhares Naquela posição de descanso Dá uma respirada aí Muito bem Vamos deitar agora Assim De barriga pra baixo Boa Deixa as mãos Alinhadas com os cotovelos Tipo um ângulo de 90 graus Cotovelo alinhado com o Vamos subir Agora o tronco Cabeça E cotoveiros Rotação Da cervical Olha pro lado direito Olha pra frente Olha pro lado esquerdo Olha pra frente E desce os cotoveiros Ótimo Lembrem na subida do tronco Da contração do abdômen E dos glúteos Pra proteger A sua lombar Subiu Olhou pra direita Voltou pro meio Olhou pra esquerda Voltou pro meio Desceu o tronco Vamos mais três vezes Esse movimento Inspira Expira Sobe Puxa o ar Solta o ar Direita Inspira Meio Expira A esquerda Inspira Meio Solta o ar E desce Mais dois Subiu Solta o ar Puxa o ar Fica Solta o ar Lado direito Inspirou Frente Expirou Lado esquerdo Inspirou Frente E expirou Desce Devagar É a última É a última É a última Agora É né Subiu Inspira Solta o ar Direita Inspira Meio Solta o ar Esquerda Inspira Meio E expira Desce Muito bem Antes de voltar Vamos fazer o alongamento Do ombro Sim Ó gente Vou dar uma opção Aí Vocês vão deixar os braços abertos Intego A palma das mãos Para baixo Perna direita Vai sair do chão Dobrar o joelho Fazer uma rotação O pé Vai lá Em direção A mão Como se ele quisesse Encostar na mão Isso vai arrumar O seu ombro Se você tiver desconfortável Deixa o braço Tipo 90 graus Sim Isso Deixa o cotovelo dobrado Assim E faz o movimento Um pouco menor Vai alternando o lado Tá Olha sempre Para o lado oposto Da perna Então se a perna Foi para o lado esquerdo Eu olho para a direita E vice-versa Troca o lado da cabeça Se der para deixar O braço estendido Vai alongar um pouquinho Mais o seu ombro Se não Tudo bem também Pode ser que você Sinta peitoral Também É como o Rafa Falou na aula anterior É muito relativo Aonde a gente sente Isso diz muito respeito A como está o nosso corpo Onde está mais encurtado Onde está mais alongado Tá A gente dá alguma Alguma ideia Aqui Que é Normalmente O que o exercício Atrapalha Mas isso vai depender Muito do corpo de vocês Muito bom Gente Vai centralizando Umas três vezes Para cada lado Está ótimo Terminando Primeiro Sentar nos calcanhares E daí A gente vai preparar Para ficar em pé Escolha um jeito Que é confortável Para vocês subirem Ou passando Para cócoras Ou pé de cada vez A frente Para ficar melhor Tá De qualquer maneira Façam isso Com muita calma Para evitar A pontura Terminando de subir Respira Posiciona seu corpo Agora Com o pé Arruma a roupa O cabelo Muito bom Vamos fazer agora O agachamento Tá Então Alinha seus pés Na largura Da pelve Quem precisar De apoio Apoie em algum lugar Seguro Na casa De vocês Aí A ideia É Para quem não Precisa de apoio Braços à frente Vai fingir Que vai sentar Num banquinho Numa cadeira Lá atrás Melhor Sim Obrigada Senta lá atrás E volta Força nas coxas Inspira Solta o ar Para descer Puxa o ar E puxa no sol Se você precisar Segurar em alguma coisa Pode segurar Alguma coisa À sua frente Do mesmo jeito Que a gente está Com o braço Lívia à frente Você pode segurar Em algum lugar Mas evita Transferir o peso Para os braços A gente quer trabalhar A perna Aí Tá Coxa Lúteo Então Vamos tentar Levar a força Para os membros Inceriores Para as pernas Tá Eu não contei Sim Vamos fazer Dez Desse Gente Que agachamento Não faz mal Para ninguém Quem tem limitação No joelho Não precisa descer Noventa graus Pode descer Um pouquinho menos Ou sim Desce um pouquinho Mais curto Tipo quarenta e cinco Aí Tá ótimo Tá gente Quem não puder Fazer Essa descida Completa Que eu sei Que a gente Tem lesão No joelho Faz É Um pouquinho Mais curto Mas não deixa A gente fazer Não Porque a gente Usa esse movimento No dia a dia Tá Deu né Ó Vai dar tempo De a gente fazer Quer dizer Já terminou Nosso tempo Mas a gente Vai fazer Mesmo assim Vamos fazer Aquele esticando A perna Para frente A gente Vai descer Agora Todo mundo Igual Quarenta e cinco Grãos Isso Fica aí Estica Sua perna Direita Para frente Sem subir O bumbu Volta Lateral Ótimo Se Volta E atrás Volta Subiu Termina o movimento Em cima Muito bom Desceu Curtinho Estica a perna Para frente Sem subir Volta Lateral Volta Atrás Volta Subiu Muito bom Desceu Frente Lateral Atrás Subiu Desceu Frente Lateral Atrás Subiu Vamos mais uma Desceu Solta o ar frente Inspirou Volta Respirou Lateral Sempre Inspirando Para voltar E solta o ar Para estender Frente Lateral Atrás Subiu Muito bom Gente Pode ficar de frente Agora Sim Por favor Deixa eu ver se a gente acabou Acabou Gente Pode espreguiçar Vamos terminar Dando uma relaxada Cresce seu braço Lá para a cabeça Se ficou algum ressentimento Entrega para o universo Espreguiça Cresce Boa Muito boa Voltou Agora Faz o balanço Do adesante Relaxa Seus braços Deixa o braço bem pesado Relaxa o tronco Aí volta para o centro Ali no corpo Alinha os pés E vamos descer enrolando a coluna Cabeça Relaxa os ombros Desce vértebra por vértebra Destrava o joelho E solta o peso do tronco Agora lá embaixo Solta o seu pescoço Inspira E expira Volta Desenrolando Vértebra por vértebra Muito bem Vamos soltar os ombros agora Inspira Eleva o ombro em direção à orelha E solta o ar e relaxa de uma vez Muito bem Inspira Subiu Solta o ar e relaxa Inspirou A última E solta Muito bem Gente Obrigada Obrigada a você Si Normal Normal Gente Espero que vocês tenham um bom dia Espero que vocês tenham aproveitado aí O máximo possível Para cada um Terça-feira tem mais Com os meninos Se você achar que serve essa aula Para mais alguém Compartilhe Envia Se precisar de alguma coisa A gente está disponível Eu, a Si E os professores Pilates Só mandar mensagem para a gente Tá bom? Obrigada pela presença A gente fica muito feliz De vocês estarem aqui com a gente E até a próxima Si Obrigada Viu? Beijo Beijo Bom final de semana Bom final de semana Tchau Até a próxima